Olá amigos, bem-vindos ao quarto desafio das nossas Olimpíadas Divertidas. Para este quarto desafio vamos precisar de um copo, 10 tampinhas de plástico, 5 de um lado, 5 do outro e 2 molas. A realização deste exercício é fácil. Temos com a mão esquerda pegar na mola do lado direito, pegar na tampinha, como veem não é fácil, colocar dentro do copo, posar a mola, com a mão direita ir ao lado esquerdo, pegar numa tampinha e colocar dentro do copo. Voltamos outra vez, a mão esquerda, mola do lado direito e assim sucessivamente até não haver mais tampinhas dentro, sobre a nossa mesa. E têm que estar todas dentro do copo. Estão preparados? Nós vamos aqui realizar uma vez e vamos tirar o tempo para ver quanto tempo fazemos no nosso desafio. Está bem? Preparados? Vamos embora! E damos por concluído mais um desafio. Não se esqueçam de enviarem os vossos vídeos para o e-mail já referido. Tchau, até o quinto desafio!